Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma reflexão importante com você. Espero que você esteja gostando dessa programação. Espero que você esteja curtindo o nosso canal para que mais pessoas também possam acessar. E deixe seu comentário, é sempre importante ouvir o seu comentário, tá bom? Para mais informações sobre o meu trabalho, vai lá no nosso site, o portal saúdequantum.com.br você vai poder saber sobre as minhas publicações, meus livros, meus DVDs, meus cursos e será um prazer interagir com você em um outro momento, tá? Então vamos para a sacada de hoje. É o seguinte, na pequenez, você está sobre o domínio do ego. Isso te leva a não expressar a gratidão, por medo de parecer inferior. Sem a gratidão, sua vida não vai florescer. Agigante-se. Você está aqui para brilhar, não para parecer pequeno, né? Gente, você imagina que o universo passou bilhões de anos, né? O universo passou bilhões de anos para chegar à configuração que nos faz um ser humano, uma espécie muito rara no planeta, no universo como um todo. Um ser que é capaz de criar, de construir a sua própria realidade. Então é importante que você se sinta herdeiro, herdeira de toda essa inteligência, que é uma inteligência grandiosa. E não tem por que motivo você estar aí numa situação de timidez, de medo, de querendo se mostrar pequenininho, entendeu? Porque isso é uma construção do ego. O que é o ego? As experiências que você teve, talvez o meio que você viveu, os conhecimentos científicos, às vezes ultrapassados, visões religiosas também mal interpretadas, que levam as pessoas a viverem encolhidas ali, entendeu? Sem querer aparecer, sem querer... Ou seja, e com dificuldade também de expressar a sua gratidão. Porque se você se coloca num lugar pequeno, dificilmente você vai ter a disponibilidade também de agradecer por todas as coisas, de perceber a grandiosidade de tudo que está acontecendo, mesmo os desafios que nós temos, faz parte de uma estratégia evolutiva que todos nós estamos vivendo. Então se você não consegue agradecer, isso vai também criar uma barreira, porque a falta de gratidão... Tem trabalhos hoje que mostram exatamente essa questão da ciência da felicidade, da importância da gratidão. Então quando você está lá no seu cérebro só pensando em coisas negativas, reclamando, se vitimizando, quando você está reforçando aqueles padrões de negatividade, você perde a sua capacidade de agradecer, e aí você dificilmente consegue prosperar. Então é hora da gente sair desse aprisionamento do ego, ou seja, de uma construção, entenda que tudo que você viveu foram experiências evolutivas, então ressignifique isso aí, para que você não se deixe aprisionar pelas experiências do passado. No momento que você tiver a clareza disso, você vai perceber que você precisa pensar grande, porque o universo é grandioso, o universo é abundante e está precisando de pessoas, que todos os seres se reconheçam na sua grandiosidade, para que a gente possa, com isso, ter seres humanos cada vez melhores, mais comprometidos, expressar gratidão pela existência, e dessa forma a gente constrói um mundo melhor, tá bom? Então se você gostou dessa sacada, curta, deixe o seu comentário, compartilha, para que mais pessoas possam desfrutar desses conteúdos também como você. Um grande abraço e amanhã tem mais uma sacada para você. Tchau, tchau! Olá pessoal, tudo bem? É o seguinte, para você receber gratuitamente o e-book com o meu livro, Reflexões Quânticas para Viver Melhor, onde eu vou estar exatamente compartilhando essas sacadas diárias que você está recebendo, é muito simples, clica aí em algum lugar desse vídeo, ou na descrição do vídeo, que você vai poder se inscrever na nossa lista prêmio, e receber um e-mail onde tem a instrução para você fazer o download gratuito dessas informações. A minha intenção é contribuir com você, com orientações diárias, para que você possa superar processos de baixa autoestima, crenças limitantes, possa ter ferramentas práticas e poderosas para que você possa transformar a sua vida e se autocurar de maneira natural, ok? Então é simples, aguardo você, se inscreva aí na nossa lista e baixa esse download, que é um presente muito especial para você. Um grande abraço e até a próxima!